Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui o meu equipamento. Eu tô com a Charge Blade, a Defender's Blade, com 360 de ataque. E eu tô com a armadura do Kutiku, com ataque up small, sharpener, fire attack e perception aí, que me ajuda a capturar monstros, né? Bom, vamos lá fazer a viagem, galera. A gente vai de Harfe para uma outra cidade, né? Mas antes da gente ir pra essa viagem, vamos aqui comer alguma coisa. Vocês podem ver que agora a lava tá fluindo por todo canto aí da cidade, né? Pela parede, ó. Tanto que o cenário ficou todo vermelho agora. Beleza, vamos deixar a animação dessa vez pra vocês verem aí, né? Nossa, só de olhar esse lugar parece muito quente, né? Parece muito calor, olha isso. Até o chão ali tá vermelho. Beleza. Que delícia, né, de comida. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui um item que eu tô esquecendo, galera, que eu sei que eu tenho que levar pra essa quest. Beleza, vamos levar 10 new berry. Provavelmente eu não vou utilizar, né? Mas vamos lá. Vamos falar aqui com o chefe da vila. Ah, parece que chegou a hora de você velejar, né? Mas antes de velejar eu preciso te falar alguma coisa. É, tem muitos perigos ali no mar, né? Hum, então fique avisado. Qualquer coisa pode acontecer no mar, né? E tenha certeza que você está totalmente preparado, né? Que tá com todos os itens e equipamentos. Entendeu? Tudo bem, chega de lições, né? Você está pronto para ir para o próximo destino? Sim. Todos a bordo do Arluck. Então vamos lá, galera. E aí E aí E aí E aí E aí Onde está? E aí, ok. Mas que diabos? Que tipo de monstro é esse? É, isso não é tempo para ficar pensando em que monstro é ou não. Você tem que repelir ele agora mesmo. É o que o caravaneiro está falando aí, né galera? Tenta diminuir a vida dele utilizando a balista e o Dragonator que tem no barco, né? Ah, isso é louco. Você pode conseguir munição de balista... Ah tá, ele está falando no lugar que eu vou conseguir munição de balista, galera. Eu já sei ali, mas a gente dá uma volta no barco, qualquer coisa. Ah, beleza. Ah, ele está falando que o Dragonator fica lá na frente do barco e no deck superior eu consigo ativar, né? Hum... Ah lá, mas eu tenho que ativar o... O switch lá do Dragonator no tempo certo, né? E se eu morrer três vezes aí eu vou voltar para a Harfe, né? Então a gente vai ter que dar um jeito de repelir esse monstro aí, galera. Hum... Boa sorte, eu sei que você consegue. Vamos lá então. Jogar assim no meio da batalha... Opa! Você está bem? Parece que você também pegou. Ah, você está exibindo sintomas do misterioso vírus, né? Que a gente ficou sabendo recentemente. Ah, beleza. Ó, conforme o tempo vai passando eu vou tomando dano. Eu vou melhor, eu vou ficando pior aí. Você tem que agir rápido, né? Para você superar o vírus. Ah... Aumentar a minha imunidade, né? Dê tudo que você tiver para atacar o monstro o mais rápido possível. Hum... Para enfraquecer o vírus que está no seu corpo. Ah, beleza. Eu vou ficar de olho nas suas condições. Tome cuidado... Até eu conseguir descobrir alguma coisa. Vamos lá, galera. Bom, para quem não conhece esse monstro aqui é o Gori Magala, né? É o monstro capa aí do jogo. E a história se rola em cima dele, né? Vamos tomar cuidado aqui. Bater nele o máximo que eu puder aqui. Ai, cara, eu fiz errado aqui. Era para eu carregar o escudo antes. Opa, onde é que ele está indo? Onde é que ele está indo? Beleza. Ah, soltou um ataque perto, próximo. Dá uma olhada por aqui. Aqui não tem nada. Dá uma olhada aqui. Opa, opa. Ai, ainda bem que eu saí do lugar ali. Vamos esperar ele vir. Ah, e lá vem ele. Vamos lá de novamente. Opa. Eu aprendi mais sobre o misterioso vírus que você pegou. E eu acho que eu tenho boas notícias. Hum... Aqueles que conseguem superar o vírus, né? Ah, olha lá. Eles ficam mais fortes por certo período de tempo, né? Hum... E parece que você conseguiu isso, né? Parece que... Agora é a sua grande chance de dar mais dano aí no monstro, né? Aí, galera. Agora eu fico com... Pô, peraí. Ah, não estou acertando ele. Ih, é quase que ele... Não, ele me acertou. Vamos sair daqui. Opa. Beleza, acertei o rabo dele ali. Vamos voltar para o modo espada aqui. Todas as cápsulas agora, galera. Agora eu preciso dar um jeito de estourar essas cápsulas nele. Muito cuidado aqui. Opa. Ah, droga. Errei. Opa. Não deu certo. Galera, eu estou tentando dar um guard point, né? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona aqui o guard point. Aí, consegui. Eu tenho que tentar transformar a arma bem no momento certo. O golpe vai pegar. Aí eu defendo, né? Essa é uma das técnicas aí da... Charge Blade, né? Mas eu peguei o vírus de novo. Opa. Sai fora, rapaz. Olha lá, eu peguei o vírus de novo. Galera, ele está indo ali para frente. Vamos lembrar que tem o Dragonator e aqui está o Switch, ó. Ah, ele está no lugar já. Nossa, será o tamanho desse espeto? Como é que você está vivo ainda, meu filho? Ia. Escapei sem querer aqui dele. Vou pegar umas munições de balista por enquanto. Ele continua lá na frente, né? Pelo que parece. Vamos lá. Vamos pegar a munição de balista. Se tiver um tempo, a gente usa aí, galera. Opa, está indo para o lado. Está indo para onde? Vou esperar um pouco aqui. Nada, guard point. O tempo não é tão simples assim. Ah, agora eu errei. Não era o ataque que ele vem para cima da gente, né? Não, não dá para alcançar ele aqui. Opa, sai fora. Toma. Pera aí. Sai fora. Ai, caramba. Sai, sai, sai. Toma cuidado aqui para não apanhar mais, galera. Não, não. Não, não. Vamos descer aqui para baixo dele. Beleza. Aí, consegui. Ai, meu Deus do céu. Pera aí, agora tem que tomar cuidado. Não. Nossa, pegou do meu lado. Ah, droga. Pulei do barco sem querer. Bom, de certa forma foi até melhor, né? Pera aí, vamos sair. Vamos voltar aqui, galera. Quando a gente pula do barco, né? A gente fica nessa cordinha e volta para a parte de dentro do barco, né? Tem até um baú aí. Vamos encher aqui a vida? Beleza. Deixa eu ver. Bombe não vai adiantar de nada. Vamos afiar a lâmina. Lâmina amarela. Beleza. Lâmina verde. Vamos lá, galera. Vamos ver se ele está por aqui ainda. Nossa, errei. Quase me dei mal aí agora. É, não pegou o guard point, mas tá bom. Bom, vamos soltar aqui. Fica quieto, fica quieto. Não, não, não. Nossa, errei. Pegou muito dano. Vamos bater aqui nele, galera. Opa, já? Pois é, galera. Olha lá, retornando os itens de suprimento, né? Parece que a gente conseguiu expulsar o Gorimagala. Foi até rápido, né? Charge Blade é uma arma muito boa. Tchau. Chega aqui! Tem que serra mais sério. Tchau, tchau, tchau. E aí? A rurda ficou Kelly. Tá bom, tchau. Tchau, tchau. Tá bom, tchau. E aí? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eita Vamos salvar aqui galera Chegou uma galera ali pra ajudar né A gente pensou que o Gorimagala tava saindo fora Ele voltou Já logo chegou outro barco ali arregaçando Rebentando o Gorimagala Opa O nosso barquinho ali no canto Esse aí já é outro barco Ai galera Quem tá aí É os Ace Hunters Os Ace Hunters Que ajudaram a gente lá no No mar né Em alto mar Seria né se não fosse eles Aí né Vamos lá Nós não estamos mortos ainda né Até você conseguiu Que surpresa né Ah beleza A chefe da vila tá agradecendo Tá agradecendo Tá Oferecendo pra gente ali né Uma comida bem quente né Pra gente se sentir bem ali na vila Bem vinda à vila Checosandes Tem muito pouco aqui além de mim E de alguns felinos né Por favor podem ficar e descansar à vontade O caravaneiro tá falando né O que que você se lembra né Você viu que o O capitão ali ele jogou o barco em cima do Gorimagala né Ele falou que se ele não tivesse feito isso Provavelmente o Gorimagala podia ter se despedaçado O nosso barco né Ah eles estão conversando aí sobre o barco né Sobre o que que poderia ter acontecido ou não É exatamente Aí depois que aconteceu todo aquele problema Eles acabaram aí na Checosandes né Bom galera Vou comentar Contar pra vocês aqui O que que tá rolando aqui né Na verdade Depois do acontecido lá O nosso barco veio parar aqui Só que o nosso barco tá danificado Então a gente tem que Parar aqui na vila um tempo Né Pra dar uma descansada E pra Opa pera aí Ah agora sim ó Ele falou o nome do Gorimagala né Que eu já tinha falado pra vocês E é justamente o monstro que os Ace Hunters aí Estão procurando Né Eles vão ficar um pouquinho aqui na vila também A gente é obrigado a ficar aqui Pra poder Consertar o nosso barco né Porque A gente não vai a lugar nenhum com o barco daquele jeito O Ace Commander ali né O comandante ali falou assim Pode deixar os assuntos perigosos com a gente né Ah 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 beleza Estão só conversando sobre Né A gente tem que deixar aí Para os Ace Hunters cuidar do Gorimagala né Mas como a gente sabe No final das contas Provavelmente é a gente que vai cuidar né Você está tentando ir para Catar Eu acho que ninguém te falou A vila de Catar Foi Construída Muito alta Né Ah Eu tenho Eu acho que nem o Melhor barco conseguiria chegar até lá O que? Uma vida Uma vila nos céus né Hum Aí agora pegou de surpresa né Ah 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 Se você não se importar A gente vai procurar Procurar na sua vila inteira aqui Para achar alguma mágica né Para poder subir para lá né Ah Ah não Peraí Aí a Chefa falou que um Um monstro surgiu aí Próximo dessa ilha né Da Sons Hum Aí ela está falando para a gente E lá na Sons Nugais né Que é aquela ilha ali no fundo Para a gente falar com o felino que tem lá E esse felino Ele vai explicar para a gente O que está acontecendo né Bom Mas vamos deixar isso aí Para o próximo episódio galera Primeiro vamos só dar uma volta aqui Opa Tem um felino aqui ó Palico Covarde É o nome dele Ai Caramba Por que ninguém me deixa em paz né Por que ninguém me deixa sozinho Quem está aí? Um caçador? Hum Você está aqui para me forçar A fazer coisas horríveis? Esqueça né Eu estou chateado Alguma coisa assim É um palico Chateadão aí né galera Bom Para cá não tem nada Vamos dar uma volta aqui na vila Para ver o que tem aqui Ah beleza O Icon aí ó Falou que chegou aí na vila Beleza Só que ele já está vendo Uma oportunidade né Ele precisa Ah tá Ele já passou uma nova quest Para a gente ali né Mas vamos pegar aqui Os itens que ele multiplicou Beleza Tá certo Vamos ver o que tem mais para cá galera Parece que não tem mais nada nessa vila né Uma vila bem pata Opa Peraí Tem aqui Ah tá É o mercador Checo Santos Market né Opa Agora a gente pode comprar potion aqui na Checo Checo Santos né Tá ótimo né Tá ótimo então Bom galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo né Como eu falei para vocês Tivemos uma surpresa na Na ida de De Harf né Para outra vila Que a gente não vai conseguir chegar ainda agora Em Qatar né Bom Mas eu vou ficando por aqui pessoal Nos vemos aí no próximo episódio Falou Fui